É o Robério Diogun, que é médium, né? Então, Robério, obrigado pela sua presença. Como a espiritualidade entrou na sua vida? A espiritualidade, eu não sabia que era espiritualidade. Eu tinha sete anos de idade, eu sofri um acidente. O meu tio tinha uma marcenaria, eu caí em cima de uma serra de serra madeira. Nossa! Eu caí ali. E essa máquina ligou sozinha, eu estava brincando, subindo na história de madeira, subi na máquina, a máquina ligou. E eu não sei quanto tempo eu fiquei ali sangrando e sangrava muito. Eu vi primeiro uma luz lilás que veio em minha direção, uma mulher muito grande, que hoje eu sei que é em Ansan, na época eu não sabia. E foi o dia que eu conheci o senhor Ogum. Ele me apareceu. Então, o meu primeiro contato foi esse.